Mãe, não dá nem pra acreditar! E a gente nem precisou fazer uma entrevista chata. Eu sinto que a gente vai se dar muito bem. É, eu não sei se eu vou aparecer amanhã ou não. Peraí, o quê? Por quê? Teme como chefe. Isso tem muita cara de ser um pesadelo. Ai, coitadinho desse enorme monstro maligno. O que houve? É, Teme! Eu só tava um segundo atrasado e ela gritou comigo. Ela é tão malvada! Eu sei que te conheci hoje, mas estamos juntas agora. É! Você não pode ajudar todo mundo e ir embora assim. Ok, tá bom. Eu tô dentro. Mas, sem chance de eu virar babá de monstros. Esse é o meu limite. Passeadora de cães disponível! Ai, que gracinha! Ai, espera, ele... é de mentira? Os negócios não tão indo muito bem e eu preciso muito trabalhar. Eu sei. Você devia tentar lá no parque aquático. Eles têm uma creche pra cachorros. Você jura? Eu amo cães. Você acha que eles me aceitam? Eles contrataram todo mundo. Ai, minha. Nossa, isso é fantástico. Trabalhar numa creche pra cães é o meu emprego dos sonhos. Eu sou a Cherry, aliás. Nossa, lindos brincos. Valeu. Eu sou a Anna. Essa é a Skipper e essa é a Joy. Essa é a minha mãe. Vejo vocês amanhã. Como eu disse, eu sinto que a gente vai se dar muito bem.